Vambora, vambora É Vapuvada, é Vapuvada, é Vapuvada Peita, peita, caralhada É Vapuvada, é Vapuvada, é Tcheca, é Tcheca Hoje tu sai da VV, mancando das pernas É Vapuvada, é Vapuvada, é Tcheca, é Tcheca Hoje tu sai da VV, vambora, vambora É Tcheca, é Tcheca, é Tcheca, é Tcheca Esse é o RTL, lança no socorro como sempre É Tcheca, é Tcheca, é Tcheca, é Tcheca Hoje tu sai da VV, mancando das pernas Agora aguenta, agora aguenta O DJ Machado, te fodendo com violência Agora aguenta, agora aguenta O DJ L.C. te fodendo com violência Agora aguenta, agora aguenta O DJ Machado, te fodendo com violência Agora aguenta, agora aguenta O DJ L.C. te fodendo com violência O papo, o papo, o papo foi dado Tu abraçou o papo Tropa da série Gold te espera no barro O papo foi dado Tu abraçou o papo A tropa da série Gold te espera no barro É papo, 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 papo O papo, papo, papo É papo, 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 papo A Tcheca, Tcheca Hoje tu sai da VV, mancando das pernas Se não conhece, já ouviu falar Esse é o RTL.F. lançando só coro Como saiu em mão Esse é o W.A. sucessado A Tcheca, hoje tu sai da VV Agora aguenta Agora aguenta O DJ Machado, te fodendo com violência Agora aguenta Agora aguenta O DJ L.C. te fodendo com violência Agora aguenta Agora aguenta O DJ Machado, te fodendo com violência Agora aguenta Agora aguenta, o DJ LC te fodendo com violeta O papo, o papo foi dado, tu abraçou o papo Tropa da série Gold te inspira no barra O papo foi dado, tu abraçou o papo A tropa da série Gold te inspira no barra O papo, o papo, o papo